Música Na árvore lá, mano. Acho que aqui a gente não vai conseguir agora. Que árvore? Árvore. Eu troco. Ah! Parque lá. Vem, vem comigo, vem comigo. Mano, ele tá vindo logo atrás de mim. Puta! Sai, vadia! Não é pra essa porra dessa vadia, mano. Vamos bater o pé aqui, mano. Acabou. Ai, desculpa. Foi, acho que um 4 no meu vídeo. Foi sem querer. Era pra acertar a formiga. Caramba. Mas que para de se mexer. Vem, vem, vem. Ah, mas eu tenho que pegar mais flecha. Trauma aí, flechas. Vambora, vambora que tem mais uma atrás aqui. Ah, deixa eu sair mundiço, hein. Chato, caramba. Caralho, eu tô full life. Os dois deles, valeu, eu estilo é muito bom. É, não, os bagulho de life show é muito bom. Mas sabe o que é melhor ainda? Você umbar cura, guerreiro. Olha a pulpa. Pisa de cor de pulpa. Ah, eu tô com o inventário cheio, mano. Caramba, eles vaziam o inventário, mano. Ah, mano, eu passei em casa e esqueci, velho, tá ligado? Não sei como é que você consegue, mano. Primeira coisa que eu faço quando cheio em casa, sempre vem. Tem que apertar o botão. Nós não veio aqui mesmo. Como a gente tá vindo aqui? Concordo. Vejo mosquitos, mas os mosquitos não tem bolsa. O mapa tá preto, mano. O mapa tá preto. Este mosquito tá... Tem sangue? Tem. Mosquito e tigre? É, o mosquito nível forte. Cai, porra. Mas sua formiga vaza, mano. Certo pra mim, eu saquei nessas. Tendo a minha as flashe, mano. Cê pegou tudo? Não. Peguei nada. É porque tava... Amarelo dropou cinco? Uau! Olha o tamanho desse lugar, velho. Acho que é amarelo dropou cinco. Dropou, dropou, dropou. Tem uma arma aí, mano. Tem amarelo boqui, velho. Vai, Lélia. E o rabo, é sério? Ninguém invita a você para a festa. E aí E aí E aí E aí é um pulga um tadinho um pulgar morto aqui no chão Oh queria matar o gajo não que a aranha não deixava que a gente tem que passar por ali ele acorda aí na caceta Pau você acha que a gente não vai precisar passar nem não sei mano tô observando nossa aqui dá umas queridinha de frente né vai dar uma volta mesmo o que que é que é mano que você tem não sei nossa tá lagando no jogo ou dá para entrar aqui viado e quando eu olho para esse lado ele laga no jogo mano aqui ó nossa quando a diácono que tem meu deus vem rapaziada cadê você olha para cima mas sim eu não é que se viste uma caca eu vei ali onde o guerreiro foi fula cuidado credo que eu vi ó é isso que eu acho que eu acho que é muito na beiradinha alguém consegue pegar esse bagulho a porta fechou a tropa eu acho que não tem como dar a volta eu acho que não tem como a gente sair por cima na verdade eu vou estar avançado no laboratório do toco nossa que bizarro você andar de lado mano ai ó tá lagando um pouco velho a hora que eu olhei para cima nossa logo pra caralho mano tava tranquilo eu não sei mas eu tô cultuando de alguma maneira nossa nota de pesquisa de louva deus ou não o som da frente o endo burro do caralho caramba de louva deus ou não tinha que ser olha o nome do imondo né velho ó virou o jump king essa porra aqui mano o que você consegue subir aqui aqui onde eu to aqui ó consegui consegui vou 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 guerreiro ah voltei tudo atrás sobe sobe todo o negocinho eu voltei para o lado sobe por aqui ó sobe por aqui ó para esse lado aqui ó tem um negocinho para subir por ali que lado eu não vejo nada tem mais uma desviada tem mais uma desviada tem um tipo um pilarzinho isso tem tipo um pilarzinho sobe em cima dele ali a gente não deixou nada para trás ali mano nessa frente aqui ó tem mais como é que eu vou parar aí por aí por aí meu irmão você vai pulando os bagulho aí que tem mano ali ó pulando esse ferro aqui ó esse bagulho de branco aqui não 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 por esse lado aqui ó por esse lado aqui ó isso puta merda ai não não calma ele consegue ele consegue foi quase foi quase puta deixa eu só calma 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 segura isso 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 sobe em cima do negocinho branco não 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 calma o seguinte fica mais longe da parede não fica tão encostar na parede que senão a parede te empurra para trás daí você consegue pular no negocinho e pular para cá opa vem 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 boa garota boa caralho boa caralho tá a gente vai descer aqui é só tem um caminho vamo vamo pegou oh oh ai 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 desbloqueou boa que que é isso não sei velho só a gente só só aperta mano pega pega o bagulho no chão ou alguém tá em seu do bagulho mano cadê tem que ter medo do que tem que ter medo do que tem que ter medo do que bagulha pitana ai velho é a ciência ali ó tentei pegar não deu e agora mano dá pra deixar teu bagulho no chão vamos subir aqui de novo dá pra subir dá pra subir ai pegou ai pegou bro se vocês quiserem isso emocionante pra onde é que nós sai mano por baixo eu acho por baixo por baixo nossa que laga não tem nada aqui por baixo tem nada aqui por baixo uma lagada insana calma eu não tô conseguindo enxergar nada não consigo ver nada não consigo ler nada isso voa guerreiro voa guerreiro choquei empurrado pra trás vei esse bagulho a gente empurra pra trás quando você tá perto da parede é muito merda vei e aí valeu valeu o que tem aqui nada pra lá como é que vai pra lá mano já tá subi aaa eu pisei na cabeça de alguém mano defenda dinheiro conseguiu mano não tô ok aqui aonde em cima eu não vou pegar o que filha da como é que sobe pra ali velho é pelas máquinas mas mano é pelas máquinas é pelas máquinas mano que foi refrescante ah meu eu passei no meio toda vc é mano ah velho o jogo tá meio lagado tá lagando um pouco ah ah imaginei eu conduzir o ping não dá mal o ping não interfere nem interfere o pulo Interfere sim, deu-dil daí. Interfere sim. Interfere. Impossível pular nessa bosta, mano. Ah, fica mais longe. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, que graça. Opa. Como, dá pra subir naquela luz ali, mano. Aquela luz ali na parede ali, tá vendo? Não, eu olho pra esse milagre, meu jogo. Não, eu olho pra esse milagre, meu jogo. Não, não, não. Acho que eu matei um pecido mesmo. Ai, boa. Isso é interessante. Tá, pulei, pulei. Seguinte, vai naquela ponta, vai nessa ponta. Isso, e pula numa... É, eu tô esperando o imundo sair da frente ali, ó. Não vai sair. Não tem que enxergar, velho. Onde que a gente tem que ir agora? Ali, ali onde o guerreiro tá ali, ó. Ai, da frente, filha da puta. Tá bem, onde eu tenho que pular, mano. Imundo mesmo. Como é que você subiu aí? Agora eu pulo, hein. Nossa, da onde tá o guerreiro tá 10 FPS, mano. Meu... Caralho. Caralho. Que pariu. Nossa senhora, tá lagando um pouco. Uh, consegui. Nice, nice, vambora. Meu Deus do céu. Tá muito lagado aqui, velho. Nossa. E lá vamos nós. Uma coisa que a gente deixou pra trás aqui, velho. Vai vendo. Vai vendo, tem alguma coisa aqui ainda, mano. Essa porta aqui, ó. Ah, essa porta... Ai, ai, ai. A porta vara, tá, mano? Chip do toco. Oh, chip. Nice. Pular de mariposa. Pular de mariposa. Calma, mano. Não sei onde vocês estão. Porque a gente tá aqui embaixo. Eu desci tudo, velho. Eu tô vendo se não tem mais nada, mano. Ele ia apitar. Ele ia apitar, a gente já tem tudo comprado. Pular de mariposa. Oi? Tô aqui, mano. Mariposa. Pelo... Oh, como é que ele não consegue... Mariposa. Você achou? Tinha... Ele pegou em algum lugar. Aqui tem pedra aqui, pedra. Ó, pedra aqui. Pedra onde? Eu não tô vendo. Nossa, tá lagando, pô. Na porta, na porta. Ah, seja... Aqui... Aqui onde eu tô... Aqui onde você tá vendo? Aqui do lado. Ah, olha. Cortezito Supremo. Pera cá, tem alguma coisa. Pera cá, guerreira. Embaixo da água tem? Não. Não. Quem tem... Quem tem coisa pra enxergar embaixo da água, hein? Não, não tem nada aqui. Pera cá, é bom. Ah, tem muitas pedras aqui. Oh, tem muitas pedras aqui. Oh, meu Deus. Tem que sair. É legal. Vamos parar aqui. Tchau, cara. Tchau! Que legal! Marmory Supremo, velho! Tchau! 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 hum hum a gente vai abastecer os nossos toques de pedras é porque a gente trocou tudo tem que ser aqui mais ficar em cima complete o marcador tem mais aqui vai pegando pra ele que eu não to pegando não tem espaço o que tem aqui não tem tem mais nada quarts tem muito quarts aqui precisa de quarts ele ta porrinho essa senhora ta preto tudo mano a quarts atras é o quarts nível 1 cadê? só do que toquei solta to seguindo aqui to cá em cima aqui a saída já incidente mano o dente o dente que ai mano não apareceu nem pra mim não o radar velho to preso aqui velho aqui a pula aqui ó aqui 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 ó aqui ó aqui ó ó tem um dente por aqui mano ó tem um dente por aqui mano pra cá onde a aranha ta dormindo ali? pode ser que seja velho ó ta grandão eu acho que é mano cadê? ali em cima eu acho que a mara o dente ali só que a gente vai ter que acordar a aranha pra pegar ali ó vai acordar a aranha não acorda bichinho deixa eu subir aqui tô tentando enxergar que família vagapunda ai eu caí no buraco more more morra 100% aggotei alguém pegou minha splash eu dei 2.0 nela não fui ó opa preciso daqui não da pra enxergar velho zoomia zoomia e panais O meia Viu? A minha tá fechando a casa com a bariquita É o play que é infinito ali velho É o play mano, fala play Onde é que tá bom? Onde é que tá bom? Tô fazendo uma olhada Nossa eu banhei aqui velho Eu não tenho que fazer parkour sem enxergar onde eu tô pulando Ah mano que caramba Tem outra aqui mano Aranha Lobo Aí eu consegui Será que era o dente que tava lagando? Acho que não Peguei mano Tenta o dente aqui onde eu tô mano Onde é que cê tá mano? Ah buguei aqui, cacete Ação de campo, quem que achou? Ele foi tu Eu Calma, não sei onde cê estão mano Tô vendo o guerreiro só velho Cuidou de camarão Nossa mas tá lagando Com Eu achei a estação de campo mas não achei porra nenhuma Vai Ah achei Nice O dente? Você está começando a entrar aqui Relatório de sistema de monitoramento Relatório de sistema de monitoramento Tudo parece bem Tudo parece boa Ainda assim Ela é completamente inútil O que foi? Tem um help, help, help! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Vai matar? Tem que matar? Então ela mata a gente? não ah é o dentro da pra lá na direção do bagulho dela aqui mano e esse aqui pra cima né não deixou eu tenho que a gente vai para onde agora não sei uma coisa explorando aqui ó tem uns galhos aqui para a gente subir e aqui tá um calcio de vez que a gente tem que falar com o burgo para gente aprender do eu tô subindo em cima do tronco aqui mano eu também tô fazendo isso eu tô subindo que eu tô vendo tem ciência pura lá é eu também tô nem tem na mesma direção que você e tá vendo aqui atrás e você consegue subir daí chegada em acho que sim eu tô dentro aparentemente não estou dentro é aparentemente muito bom sotaque cara que eu posso fazer mano olha você achei achei não achei não mas tem uma harmonia e tem o que é e agora eu vou dar uma volta que por trás mano tá que páreo obrigado deus mais um dia por ser um mosquito e não uma vez por ensino de mim o que a escada o maldito barulho esse mano se um bebê chorando velho eu cacetando a o dia e o pode ser escuridão da pra ver nada também não o deus vai dar o co o meu deus meu senhor me ajuda por favor achei o dentes camaro ai não eu caí tudo a mano eu achei eu vali vem pra perto imunda preta escurinha do cara fica perto pra gente bater vai ficar no seu gameplay lixo de adc velho falou falou mãe no felix a frente né mano pois suicida do cara e morre imunda preta eu tô subindo no ângulo de 90 graus aqui mano tô me sentindo uma cabra velho é louco macaco trepa de galho em galho eu tô subindo no ângulo de 90 graus aqui a montanha que vem e aí se ela tem sempre vai tomar no meio de uma co é que eu não sei a joaninha negra joaninha negra exatamente joaninha agressiva essa daí a gente descobriu já a joaninha negra joaninha né eu tô entendendo no ângulo é joaninha velho joaninha a live do play caindo ranha ao ah velho eu não tô achando por onde eu subi da outra vez cara foi por aqui mano foi lá por dentro do rolê e eu sei para onde foi mano e tem que subir lá de novo velho o dente tava lá mano e também a gente foi velho a bosta o mármore supremo aqui e como eu não tenho coisa para isso não tem machado até agora martelo até agora e não não tive vontade e eu acho que a gente vai te dar um machado martelo 3 e não e a de a subida a uma coisa o bicho acordou tá é eu estou escutando eu não tô achando a subida onde é que tu acha que eu quero que eu tô te vendo que bom que eu quase morri eu não vou me afastar da parede aí sim e tinha que ter esse nome né é para isso é mas e também aí morou um mosquito e mundo em e eu dou dois mano mano nossa eu tô morrendo velho vai ah mano Não ajuda, só dê-me uma mão! Vamos, você precisa de mim! Eu tenho que ir! Eu não vou terminar ainda! Ai 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 ai, caray, tem uma araia pra gêna. Tem uma o que? A Araia é lobo. Não é nada, pô. A Araia é lobo? Se ele conseguiu roubar a vida... Não, não. Rouba o veneno, dá muito dano. Você lembra como é que sabe, lá em cima? A gente tava lá dentro, aí a gente conseguiu entrar lá em cima, subir lá, mano. Essa escuridão, não dá pra ver nada, velho. Que raiva. Vem aqui de dia, mas até a gente chegar aqui já tá de noite, velho. Podia ficar de dia de uma vez, velho. A área é agitada. Caralho, velho. A área é agitada. Tá cheirando a gente já, pô. Gente, a gente tá meio chachota. Qual opa? Puxa, eu não pôr... Ah, é você. Ai, mano. Alguém te atrasou aqui. Bom dia. Bom dia. Neste caso é maldito, mas tudo bem. Vai tá lagando um pouco essas iluminação. Ah, o super suco recupera bastante vida até. Aham. Aham. Papá. Tô escurinho. Bom, acho que eu tô comendo, mano, protegido. Tomou, mano, o olho correu. Parece que eu tô sendo cozido. Não tem problema. Quebado de louva a Deus. Descobrimos como faz? Vamos. Pedaço de aranha-mãe? Aranha-mãe? Ah, não. Esse aqui é pra invocar o louva a Deus, mano. Não, sim, mãe. A gente pode batalhar com ele. Dá pra fazer um mapa pra isso? Muito louco, o Bel falou. Pra gente conseguir, a gente tem que matar aranha-mãe. Aranha-mãe provavelmente é o boss aranha, velho. Ah, eu sei qual que é a aranha. É a broodmother. Essa broodmother não é a... Ela fica lá no negócio lá do... Como que você subiu aqui, mandiça? Ela fica. Ela fica. Ela fica lá no lugar do... Sabe onde tem... Onde tinha fumaça lá? Veneno. Nossa, que diabo é isso? Obrigado. Oi. A gente tem que correr, mano. Nossa, pedrada. Cuidado, guerreiro. 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 Tchau. Ai. Doeu? Não. A pedrada dói, tá? É sério. Ah, o mano morou em mim. Viado, socorre, mano. Mosquitos. Caralho. Não, aso pedras. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Me deslurou. Me deslurou. Vazei. 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 Vamo pra um canto. Depois a gente volta quando tiver de ir. Tá muito escuro, socorro. Não, mosquito. Olha cá, mosquito. Eu tô sangro. O escuro vem rapidão. A noite demora pra copar, mano. A gente tem uma base por aqui, não tem não? Não sei não, véi. Ô, tem um roléquia, véi, pra gente fazer. Ah, mas isso daí não faz nem ferrando. Mosquitos, quer que você vá embora? Vamos ver o que podemos encontrar. Eu não. Eu gosto de mosquitos. A base é por aqui, ô, Shikamaru. Ô, verdade. Ele não entrou no ninho das formigas, mano. Nas formigas de fogo. É aqui, ó. O ninho das formigas de fogo. É aqui, ó. O ninho das formigas de fogo. Tem ninho das formigas de fogo? Tem ninho das formigas de fogo? Aqui, 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 ó. Vamo? Dá, né? Tá escuro mesmo? Qual a diferença vai fazer? Pega aí pra um. Vai tá mais liga. Mano, eu não tô nem aí, véi. Tô, se você ignorar sua amiga, véi. Comida. Ô, tô de pedra aqui embaixo, velho. A quantidade de comida que tem aqui embaixo. Caralho, amigas. Já tô por cá. Pegue aí, que eu não tô em inventário mais não, mano. É a nossa comida agora, Kiko. A barra do guerreiro do guerreiro tá mal alta, velho, é isso, mano. Eu upei vida, tudo um pouco. Acabou? Eu não upei vida, gai? Queres levar um unshot? Não, eu nunca upei vida, velho. Meu Deus. Depois eu mira se fica a morrer. Ah, mas eu tenho armadura pra caralho, minha mano. Tu que vai ter armadura se tu não tankas? Eu não tanko, pô. Mas vai descer mais? Por que eu vou precisar de vida se eu não tomar dano, velho? Parece pra viver a cagadas que tu fazes chamar-se dano de queda. Por isso que eu morro de dano de queda, velho. Mas não morro pra bicho. Tem mais pedra aqui, mano. Tem um lugar gigante aqui, velho. Tem um rolê ali pra cima, mano. Tem bastante ciência pura aqui, hein. Nossa, guerreiro. Olha um dente aqui embaixo. Tem um bagulho ali, velho. Depois pra cá, nossa, tem muita coisa, velho. Tem outro dente, mano. Pode dar essas formigas, mano. Pode lurar essas formigas, senão vai ser um inferno aqui dentro. Porra, é uma lurar de mim, né, velho. Pera, tem outro dente comigo, mano. Achei o dente, mano. Nice. Deu os dentes. Pera, eu tô perdidinho aqui, mano. Não duvido muito. Tô me escondendo das... Porcaira das formigas aqui, mano. Formiga da selva. Ataquei com o guerreiro. Opa. Eu não fui pro outro lado ali ainda. Aqui tem a formiga do sol, mano. Saída. Oh, esta merda tá bloqueada. Raiz morta. Você vai quebrar qual? Eu não tenho mais só nível 3. Calma aí, cadê você? Tá aí. Onde? Caralho. Caralho. Isso da hora a gente pegar nela. Azedo é massa. Nossa, eu dou duas flechadas nela, mano. Meu pai. Achei outro dente, velho. Cadê? Ah, menta. A gente tava em falta de menta. Fora, olha esse lugar. Alguém pega menta aqui. Eu tô com o inventário cheio. Não tô aí. Tô longe, guerreiro. Ah, preciso de uma bomba aqui, equipa. Vou dropar os bagulho inútil aqui, calma aí. Os bichos tão gostando de mim aqui, velho. Que que eu tenho a ver com isso? Uau. Nossa, ai. Nossa, ai. Nossa, ai. Cadê vocês? Legal, legal. Não dá pra explodir. Tô fugindo das formigas, que chassão de saco, velho. Eu tô aqui atrás, guerreiro. Tô ali pra frente. Tá com uma bomba, Ticamaro? Tenho, mano. Cadê vocês? Tá com o guerreiro? Como é que você chegou aí, guerreiro? Ah, que dá pra subir. Tô brigando com a família, calma. Deve chegar lá, falei. Ah, tô aqui. Então, dentro pra cá ainda, velho. Sim. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Eu cheguei um killed. Olha, cara. Deve chegar a bomba. É aí, né? Não dá pra dentro. Ai. Não dá pra mim. Eu cheguei. Tá. Eu vou tancar isso aqui mesmo? Toma, cura. Ai, ai. Destraçada. Mais um dentro aqui, velho. Não vou ter que trocar de equipamento, velho. Senão vai quebrar meu capacete. Ah, não tem como iluminar isso aqui. Ah, é um desenho bem legal. Vamos ver o que está sepando aqui. Achei os dentes que estão faltando? Acho que tem mais um dente para a gente pegar lá. Oh, saímos aqui para fora de novo. Qual é o site onde o camarão está lá embaixo? Você não deve ser que nós temos como subir de novo? Aparentemente não, mas tem uma entrada aqui. Está de dentro do formigueiro de novo. Eu estou aqui para dentro do formigueiro de novo, velho. Eu estou descendo, mano. A cabeça aqui, velho. Caralho. Toma, cura. Eu não consigo te ver aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tomei um gorinho no suco aqui. Alguém tem algum racaude quando chegar ali, velho? Ali onde? Vem cair em mim. Olha o de formigueiro que tem aqui. Ali, ó. Caralho, eu estou utilizando pedras. Vai! Ali? Não. Vê se a gente pode construir. Mas acho que... Não. Não, não. É. Mas provavelmente não. Um monte de formiga dormindo aqui. Tem um dente lá, velho. Nossa! Tem pedra aqui, velho. Pedra aqui. Pedra aqui. Pedra aqui. Meu Deus. Vai ignorar as pedras? Ah, eu tenho bastante aqui, mano. Estou tentando ver onde vai dar esses buracos aqui. Estão entrando, mano. Uma hora a gente acha alguma coisa. Não. Não. Meu Deus. Este local é perfeito para formar perda. Mano, pra caramba. Deve respawnar essas porra, velho. Não, não. Ai. Ai. Passo ideia, mano. Onde é que. Vai, naquele lugar lá. Olha a quantidade de formiga, mano. Que raiva. Formiga, esta muito chata, velho. É só eu, fui escondido aqui. Fita porra! Vai correr pra onde? Corre, né? Ele pode correr. Ah, já atiamos aqui. Não, aqui sim. Eu tava a formiga me seguindo e muda, né? Ah, aqui tem mais comida. Acho que aqui é a saída, no caso. Oxe, brotou do nada a formiga. É, aqui é a saída. Oxe. Ai, caralho. Eu achei uma saída secundária aqui, mano. Mas tem umas 25 saídas, eu acho. Eu achei mais uma saída aqui, mano. Isso. Se a formiga fica botando aqui um monte de coisa que ela se pega. Tem uma entrada pro formigueiro, embaixo daquele carrinho de corta grama. Não, aquela depois a gente entrou. Não, a gente não entrou por baixo do carrinho. A gente entrou por baixo do carrinho. Eu quero chegar ali, eu não tenho aqui, mano. Tá marcado, eu não preciso chegar lá em lugar nenhum. Eu dou a volta, eu dou a volta. Entra em buraco, sai do buraco. Entra em outro, entra em outro. Eu dou a volta. O pior é que é um molar de leite. Um molar dourada. É, não sei se dá pra fazer com parkour, mano. Não, com parkour não dá, eu tentei, velho. Será, mano? Não me encheu, seu saco. Acho que ele... Sai, cara, mano. Vou cair aqui, velho. Tô meio perdido do caralho. Sem família, sem pai e verme. Tchampor. Parece eu que play o Guerreiro, essa puta. Tchampor. 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 Ficou de dia, mano. Aqui dá pra nave botar lá no tronco lá, tá ligado? Acho que seu tiro ficou de dia. É, se eu disser que eu tô perdido. Não, é só... Andando num túnel aí... Cê sai parece... Cês vai deixar o bagulho ali, mano? Tá vendo? Acho que seja bom a gente deixar um dente. Play. Mas eu não... Oi, cadê eu tô? Tô aqui, mano. É pra ver eu tu ficar em cima do dente, que eu ia tentar subir lá em cima e ver se... Dá pra ficar no lugar onde aqui é, tá ligado? Não tem como ficar em cima. Eu não consigo ir lá. Abaixo. Mas tem que achar uma saída aqui, né? Eu não consigo ir lá. Eu não consigo ir lá. Abaixo. Esse lugar aqui não dá pra sair. Tá aqui, mano. Tá dando um rolé aqui. Ó! Filha, dá pra sair, mano. Tem direito de terra. Entretado.